Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Marlon, sou professor de matemática da rede Cromos de Ensino e eu vou estar gravando com vocês agora a questão 172 da prova amarela. Vamos lá? Galera, a questão 172, nós devemos ter muito cuidado com ela, principalmente nessa parte dessa frase que eu sublinhei aqui pra gente. Sabe-se que um grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Aqui você tem uma tabela que é dada pra você a média, a mediana e a moda. E aí fala pra gente que nós temos 4 alunos PJFM, cada um com sua altura, respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E aí o comando da questão diz o seguinte, segundo essas informações argumenta-se que os alunos PJFM jogaram respectivamente. Eu tenho que saber de acordo com essa tabela e com essa informação que está sublinhada, cada aluno, qual esporte que ele faz, qual esporte que ele joga, se é futebol ou se é basquete. Então vamos lá pra questão interessante a gente entender isso aqui. No futebol eu tenho, por exemplo, X alunos. Eu não sei quantos alunos eu tenho, mas basquete eu sei que eu tenho um aluno a mais do que no futebol. Bacana? Repara então que nessa tabela a mediana 1,67 é exatamente a altura de um desses alunos. Olhem aqui, o aluno F tem essa altura igual à mediana. Logo esse aluno F vai ser o termo central da série. Então se o F é o termo central da série, vamos lembrar, o termo central, mediana, ela vai dividir essa série em quantidades iguais, termos para a direita e para a esquerda. Qualquer aluno maior do que 1,67, então vai jogar basquete. 1,68, o M joga basquete. Os outros dois PJ, 1,65 e 1,66, eles vão jogar futebol, são alunos menores. E aí vamos pensar, esse F, ele vai jogar futebol ou ele vai jogar basquete? Vamos voltar nessa frase sublinhada aqui, ó. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais. Se a quantidade de termos direita e esquerda aqui, ó, são iguais, esse F, sabendo que o grupo de basquete é um aluno a mais, ele tem que jogar basquete. Então, temos nossa resposta agora. O aluno P, ele vai jogar futebol, o aluno J joga futebol, o aluno F vai jogar basquete e o aluno M também vai jogar basquete. Logo, alternativa letra C. O aluno P, ele vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar basquete. O aluno P, ele vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol. O aluno P, ele vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol. O aluno P, ele vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol, o aluno M também vai jogar futebol.